Olha só, quem está? Do... Suba Chito! Ah, periquito! Ei, bem-vindo a mais um Card Chito aqui! Ai, meu Deus... Você já entrou no negócio? Eu entrei no negócio. Nossa, que salto aí, cara. É, é, é... Que isso, Castelvânia? É, Castelo da Vânia. Olha lá. Ai, meu Deus. Esse é um dos... Esse é um dos bichos mais tensos. Olha como ele é, cara. Ele é tipo um cérebro... Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Uou, é difícil? Sério, você está com pouca vida. Cuidado. Ah, ele dá vida. Ah, ele dá vida. Ok. Uou! Ele tem um olho. Ele some e ele aparece do nada. Ele está soltando esses olhos. Então você tem que testar a atenção onde é que ele está. Ele parece muito inimigo do Gnooking. Sim. Aqueles bichos que estão dizendo... Uou! Morre! Morre! Cadê? Ele pica colírio e bocete ao mesmo tempo. Ele economiza com colírio. Sim. Ele compete com antibucal e limpa o olho junto. Maravilha, né? Então... É que aquelas pessoas que tem bundinha no queixo, sabe? Que tem queixinho de bundinha e ninguém solta. Isso. 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 Tem que soltar o... Tem que ativá-lo? Peraí. Deixa eu ver aqui. Ahn... Mode manual. Reserve tank. Manual não tá na principal automática? Show. Tchauzinho. Ok. Agora é vamo que vamo. Ai, meu Deus. Mano, ele... Ai, meu Deus. Ele é muito... Ele é muito pro. Ele é muito pro. Tem que atirar na diagonal, eu acho, pra dizer disso. Não é uma boa ideia isso, é? Uhul. Não. Não tanto. Concentre-se. Você consegue destruir luz e o coração do Blaster. Vamo usar. Vamo usar aqui o... Os bichinhos. Eles vão me ajudar. Eles... Ai, meu Deus. Foga atirar neles com o tirinho normal. Assim você... Eu tô morrendo. É verdade. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Não. Não é possível. Não seja destruído. Vamo falar que eu sou muito ruim. Ahn... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô com o Gry. Não, eu tô com 14. Não. 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 Ela tá muito pelada. Tava bem pelada. Ela tava de calcinha e... Isso tinha... Time to game. Find a metroid larva. Onde você salvou? Eu sei que você salvou recentemente. Norfair. Eu salvei em Norfair. É muito longe isso? Foi isso mesmo. Oh, não. Não tanto, eu acho. Eu peguei o... Eu acho que eu peguei... Não. Xé. Isso é Metroid, folks? Isso é Metroid? Você perdeu o Grappling e o X-Ray. Nossa, cara. Você tá perto pelo menos de um deles. Bom, eu tô perto dos dois. Agora eu vou... Puxar freneticamente. É aqui. Aqui do lado já. Do lado não. É aqui embaixo. Agora você esqueceu tudo. Não, não, não. Eu tô lembrando. Tá certo. Tá certo essa aqui mesmo. E aqui já tem, deixa eu ver aqui. Fica pro lado. Daquela vergonha que você fala. Nossa, eu nunca morri nenhuma vez aqui. Tudo certo. De novo. Não vou salvar porque eu não morro. Mas não vou salvar porque eu morro. Tem mil tanques de energia. Tem vários tanques. Tá tudo certo aqui. Eu falei. Oh, já é o mestrão? Ok. É tipo... Só luz energia. Zilda quando você pega muito o coraçãozinho aí você fica confiante. Pra caramba. Por você ser confiante você morre muito. Ou Dark Souls quando você upa muito o HP você fala. Ah, minha vida é gigante. Vai matar todo mundo. E você morre. Porque lá não existe regras. É triste demais. Esse bicho. Parece que isso acontece demais isso em vários jogos. Na maioria. É. É... 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 Uma bota por cima. Um saco. Fica todo mundo, pega o saco. Morre logo em seguida. Eu vou conseguir, eu vou conseguir! É... Porque tive un saco no sapo é legal e... Vão andar mais legal. Aí você... Você perde o saco que tem como pegar ele de volta que ele virou. Ele virou um fantasma. É verdade. Até transparente ou leuul, eu acho que eu to lige errado mas... Ele é mega raro de achar aparecer quando ele apareceu durante dois segundos. Aí... É isso e a bota. Você vê que a bota? É mais tranquilo pra continuar, né? Porque a bota aparece de vez em quando, a bota é um item extra, sei lá. Sim, a bota só aparece em duas fases, de verdade. Pra caramba, pra que eles colocaram essa bota? Eu achei engraçado que eles falavam Ah, não conseguimos colocar o Yoshi no NES por causa da limitação do console, mas conseguiram colocar a bota. Uma bota, né? Bota vários power... Porque assim, tem os power-ups normais e tem os power-ups de roupa. Que é o Esquimó, né? Ele solta machadinho no martelo. Esquimó? É o Hammer Bros. É o Hammer Bros? É o Hammer Bros, é a roupinha do Hammer Bros. Ah, eu achei que... Não é Esquimó! Porque a primeira vez que ele aparece, ele aparece no... No gelo? No gelo. É coincidência, é só isso, não é porque ele é um Esquimó. A minha infância inteira eu achei que era um Esquimó. Tudo bem, conheço gente que teve a infância inteira achando que a pôrzinha fazia ele jogar amôndegas. Saca? É o Amôndegas. É o Amôndegas. Aí quando jogou o Smash Bros ou algo que tem mais gráfico, ele falou, esse é fogo? Desde quando esse é fogo é o Amôndegas, sabe? É o Amôndegas. Ele é italiano, ele gosta de comida italiana. É o Amôndegas, é macarrão. Por que é o Amôndegas? Mas não dizem que o Mario é paquistanês? Nossa, quem diz isso? Eu não sei. Eu já ouvi falar alguém falando que eu... Olha, não. O Mario é paquistanês. Você não tá vendo esse bigode? Caramba, que exagero. Este bigode, por que o bigode é referência pra Paquistão? Qual o sentido disso? Ele não usa nada típico. Podia falar que ele é russo. Ele é russo, pode ser. Seria mais aceitável. Eu vou aproveitar e já salvar aqui. É verdade. Eu perdi a confiança de um pouco da... Aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Pode acontecer de novo, você pode destruir novamente. Nem chegamos na mamãe cérebro. Nem chegamos em Ridley. Ridley. Ridley? Ridley. Grande Ridley. Ridley pra esse nome baiano. Baiano? Oi. Não é baiano? É o baiano. É o mano Ridley. Ele... Ai, meu Deus. Você não acostumou com esse bicho? Não acostumei. O monstro morto que não consegue fazer na direita. Ele tá sempre... Eu odeio minha vida. Putz, você falhou. Droga. Agora você tá tenso, porque você morreu. A sua honra foi abaixada. Eu estou abalado. Está abalado. Deixa eu ver. Não, não. Tem que ser pra cá. Assim mesmo. De costas, né? Dá. O que é isso? A física dela é muito incrível. Parece que ela foi delegada. Você soltou e ela... Vups. Vum. Vum. Que absurdo. Ela foi atirada pra... Os fantasmas de Racket Ship estão aqui. Estão atirando, né? Estão jogando ela, tá ligado? Estão... Estamos te assombrando, Samus. Samus. Isso não é problema de longe. Nós não esquecemos de você, Samus. Samus. Samus Arantes do Nascimento. Pelé. Por quê? Por quê? A obra de Samus foi baseada no Pelé mesmo. Não acredito, gente. Como é que pode? Os caras gostavam do Pelé na época. Não entrou na... Não entra na minha mente que o Pelé foi o... Samus. Samus Pelé. Tá bom. Tudo a ver. Sabe se você abre a... Samus Ar... Aí é o Pelé. Aí é o Pelé. Ô, que maravilha. Aí é o Pelé de peruquinha. Jogo bonito. Beautiful game. Beautiful game. Beautiful game. Teve uma E3 que ele tava rindo da customização de personagem. Não sei se era isso. Por quê? Não sei. Algum jogo. Acho que a FIFA. Não sei qual é. E aí ele tava demonstrando alguma coisa. E aí chamaram o Pelé. E aí eles fizeram o negócio e ficou realmente engraçado, né? Porque não tava assim tão realista aí. Tava meio mal feito. Era da Ubisoft? E aí ele tava rindo. Tipo, ah, ah, que engraçado. Por que tava mal feito? Tava mal feito. Tô voltando, né? Tô voltando porque eu vim aqui e tava no lugar errado. Ah, lugar helado. O que foi que era? Era mais mal feito? É, porque era meio mal feitinho. Aqueles personagens de... Eu adorava jogar jogo de futebol do 64, mas eu não gosto de jogo de futebol, mas eu gostava de jogar pra vacalhar. Aí, tipo, tinha sempre o replay, sabe? Pra ficar brincando do replay. Nossa, eu brincava muito tempo. Era muito bom. E você pausava o replay e fazia zoom no rosto dos jogadores. E no Play 1 e 64 eles eram tudo fodido, esquisito, quadradinho. Tudo feio. Parecia inimigos de essas condenais, saca? Aí você viu os caras famosos de verdade e eles eram todos genéricos no jogo e falavam, meu Deus, que os caras são feios. Fica horrível. Aí depois que no Play 2 começou a ficar mais bonitinho, mas só hoje em dia mesmo que os caras têm característica própria, cada um. É, eu brincava mais no Play 2. No Play 2 era o... Bem, bem, bem sério isso. É, eu brincava mais coisas diferentes. Duplificava tudo, sabe? Ficava tudo zoado. Isso eu lembro. Tocou pela direita? Eu lembro... É, tipo isso. Eu lembro também de um desses mods de GTA que tinha um mod que meu pai tinha um locador na época e ele trouxe alguns GTAs mods pra falar Rafa, olha pra mim, eu jogo esses GTAs aqui e me fala qual é melhor pra comprar mais versões do mesmo. Sim, sim. E eu ok, né? Tinha, sei lá, o GTA Dragon Ball, o GTA do Rio de Janeiro, o GTA Disney, aquilo. E tinha um lá, eu não lembro o nome dele, mas ele tirava todas as mulheres do jogo. Eu não sei, acho que era um bug, provavelmente era um mod mal feito. Ok. Todas as mulheres, o modelo 3D delas eram invisíveis. Era só a sombrinha delas, você podia bater nela, sabe? Pegava o hit, ela xingava, só que ela era só uma sombra, sabe? What the fuck? Então, tipo, o modelo 3D, ela sumia, eu acho que era um bug de mod. Provavelmente. E eu falava, pai, esse mod não funciona bem. E ele por quê? Porque não existe mulher nos jogos, isso influencia em algo? Falei, pai, a GTA, ele é o que influencia, sabe? É, tem uma coisa que envolve mulheres. Mulheres, a mulher da Kurt e tal, então, tipo, aí eu falei, essa versão não é boa. Meu pai não entendi, ele, o que mulher faz com esse jogo, sabe? O que é a diferença? Então, o que homens e mulheres fazem, pai? Vamos lá. É, mais ou menos isso, mas tipo, era bizarro. Era nas cutscenes, sabe? Quando tinha a irmã do Carl Johnson lá. Sim. Ela não existia na cutscenes, os caras falavam com o ar. Então, era tudo quebrado. Todas as mulheres, era só mulher que não tinha. Eu não sei o quê. Será que era algum modelo? Eu acho que era uma pasta. Ele deletou a pasta. Deve ser alguma pasta que ele cagou na pasta de modelo feminino. Eu não sei o que o cara fez. É que, tipo, CD ripado, que às vezes eles têm que tirar alguma coisa pra funcionar. É, certeza. Provavelmente ele tem que tirar o modelo das mulheres, porque não ia caber no CD. Dreamcast, eles ripavam pra caber no CD. E às vezes eles tiravam as cutscenes, né? E tinha jogo que tinha a mesma cutscene duas vezes, sabe? Porque ele substitui a cutscene por outras, né? Sim, sim, porque a outra cutscene ia ficar pesada. É, então era a mesma cutscene várias vezes e tal. Era, era, era trash. Uou, uou, uou. Era algo bem trash na real na época. Caramba. Horrível. Bom, agora vamos chegar, você vai chegar lá, tem que pegar o Hi-X Ray agora. É, vamos lá, vamos, vamos. Vamos nessa. Você vai pegar isso no próximo episódio de Cardstito, que será... Agora eu mato. Mato! Você mato! Eu mato!